Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez pelo dia 19 de 5 de 2015, com os fechamentos do dia 18. E o Bovespa hoje deu uma contramão ainda do que a gente estava falando a semana passada, começou o dia até subindo um pouquinho, mas depois veio numa queda forte, a gente se enterrou aí no suporte dos 56 mil pontos, 56.150, que é o suporte forte, tem aqui uma linha de tendência do Fibonacci que veio desde lá de trás, que foi perdida, se enterrou, legal nela, e tem uma outra linha de tendência que vem aqui de baixo, que também se enterrou, junto com os 56.100 pontos, que foi enterrada aqui com o preço de fechamento. O grande lance do Bovespa é assim, ele não caiu o suficiente para romper os suportes, ele caiu até os suportes, ele estava aí mais para cima, lá nos 57.500 pontos praticamente, e voltou tudo até os 56.000, chegou a beliscar 55.900, e se enterrou no suporte. Agora, nessa terça-feira que a gente vai ter uma noção se esse movimento aqui é para baixo mesmo, ou foi só uma dor de barriga pontual da segunda-feira, porque se ele fechar abaixo aqui dos 56.150, a gente tem o rompimento de todos os suportes juntos ao mesmo tempo, tá? Em contrapartida, se ele resolver dar uma quicada e voltar para cima dos 56.350, ele volta a ficar entre o suporte forte dos 56.150 e os 57.100, que era a resistência onde ele estava mais próximo quando abriu essa segunda-feira. Vamos falar agora do Ibovespa Futuro Mini, que também voltou, ele que estava andando aqui na borda da área densa, toda a pinta também de que ele ia passar para os 59.000 pontos, enquanto que não, né? O que ele estava fazendo, na verdade, era andar por dentro aqui da área densa, voltou aqui para a metade da área densa, direto para o suporte também dos 56.450 pontos, fechou um pouquinho abaixo aqui no 415. Ele tem, é igualzinho à vista, né? Ele tem agora o suporte um pouquinho mais para baixo, nos 56.000 pontos. Se ele fechar para fora dessa área densa aqui para baixo, ele realmente deixa qualquer possibilidade de alta aí para trás e abre uma projeção para vir testar os 54.400 pontos, tá? De contrapartida, se ele continuar aqui acima dos 56.450 pontos, ele vai se apontar de novo para os 57.350 e ir para cima na área densa do triângulo, que está agora quase nos 58.000 pontos. Vamos falar aqui do dólar, dólar que estava com uma resistência, quer dizer, com um suporte forte, um 2.995 e não chegou nem perto, né? A mínima do dia foi no 3.008, ele nem chegou a perder os 3 reais, está ainda nos 3 reais, não teve força para subir, né? Então ele sentiu aqui o 3.038, que é a próxima resistência dele, ele sentiu, foi testar lá, mas acabou voltando, ficou num diazinho bem de leve, aí 0,2% de alta. Tudo indica que se ele perder esse 2.995, ele vai testar lá o 2.888. Mas a região que ele está realmente não está rompida ainda e ele tem um espaço para se movimentar, pelo menos aqui até o 3.06, né? 3.057, 3.06. Se ele fizer isso, passar para cima, ele abre projeção para a área densa aqui do triângulo, já no 3.09. Vamos falar agora então dos papéis. Começando pela Petrobras, Petrobras que teve um dia, uma abertura de alta, inclusive com um gap de alta bem grande, a abertura dela foi lá nos 14.60, abriu com praticamente mais de 4% de alta, veio caindo, 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 fechou abaixo do 3.88 de novo, fazendo envolvente de baixa aqui no candle anterior, e 2.6% de baixa. Com isso a Petrobras se aponta de novo lá para a linha de tendência que está lá embaixo, está no 12.35, mas fica em aberto de novo aquele gap lá dos 13.15 para ser fechado. Ela estava com uma cara boa, e ela tinha feito isso no passado, de abrir nos 14.60 e fechar lá embaixo, fez de novo o 8, da última vez ela fez e resistiu. Dessa vez vão ter que esperar para ver, não tem o que fazer, porque ela está rompida para cima das linhas de tendência. A próxima linha de tendência é só no 16, praticamente, não, 16.40. E ela está andando aí no meio do caminho, brincando nessas linhas do Fibonacci, desculpa, no Fibonacci horizontal. A gente vai ter que observar, não tem outra coisa para fazer na Petrobras, está sem apoio. Vamos falar agora da Vale, a Vale que estava apontada aqui para essa ilha de reversão, até a mínima desse quênia era o 16.50. Se a gente pegasse pelo gráfico semanal, a gente tem um triângulo rompido para R$ 22, de alta, que tem um suporte também em R$ 16,50. Então ela veio hoje até o R$ 16,90, já tem uma linhazinha de tendência aqui no R$ 16,90, ela ainda tem um pouquinho de gás aí para bater nesse R$ 16,50, se ela encostar no R$ 16,50, vai funcionar como um suporte forte isso daqui, até o R$ 16,50, R$ 16,30, que é essa linha azul aqui, é uma região forte de suporte, porque a gente vai acabar com a projeção aqui de baixo que ela montou e vai ter um monte de suporte no gráfico semanal e vai forçar ela a subir de novo. Então a Vale está aí com esse viés ainda de tocar no R$ 16,50, mas se ela fizer uma figurinha de reversão aqui, por exemplo, se ela abrir no R$ 16,50 e subir aí nessa terça-feira, montar um piercing line, tudo aponta para cima de novo para ela, pelo menos no primeiro momento para fechar esse gap aqui dos R$ 18,50. Vamos falar agora do Banco do Brasil, Banco do Brasil que continua no espaço em branco, caiu 0,7%, então ele que tocou o R$ 25,81, tocou de novo hoje o R$ 25,81, mas nos leilões mesmo ele ficou dentro do intervalo R$ 25,81, R$ 26,80. Se fechar abaixo do R$ 25,81, tem o R$ 24,20 aqui com projeção, e se ele começar a subir, a resistência dele vai ser nessa linha do Fibonacci Fan, que agora está na casa dos R$ 27,00, e acima disso tem a máxima lá do R$ 28,40. Vamos falar agora do Itaú, Itaú que tinha montado um triângulo e apontado para cima na semana passada, hoje deu um contrapé em todo mundo aqui e caiu, caiu muito forte, 3,1%, desmontou o triângulo, ele foi perder a linha de tendência de baixa, contrária, com isso dá stop no triângulo e invalida a projeção do triângulo. A gente segue com aquele triangulão grande diário, ele está com o suporte lá embaixo, nos R$ 35,60, está bem longe do preço ainda, mas ele estava muito bonito apontado para cima, com esse triângulo aqui rompido para cima, projeção de R$ 41,15, e o triangulão com projeção de R$ 42,81. O que ele fez aqui foi voltar a se indefinir nessa região, agora ele tem mais tempo para ir andando pelo menos acima dos R$ 37,23 aqui durante pelo menos uma ou duas semanas. Se ele começar a perder os suportes, cair a baixa do R$ 37,23 e a baixa do R$ 36,35, daí a projeção de alta desse triângulo grandão diário já também começa a ficar ameaçada, mas só mesmo perdendo o triângulo de alta aqui grandão, é que interrompe a projeção para o R$ 42,81. Isso aqui é um triângulo gigante, a gente tem projeção aqui de R$ 87, são 90 dias úteis praticamente. A gente está falando aí de 4 meses e pouco de tendência. Já passou um mês, então em tese teria mais 3 meses ainda para o Itaú evoluir, até a gente saber se ele vai ou não mesmo atingir o preço ou sair pelo prazo de validade ou ainda dar o stop como deu esse menorzinho. Então esse triângulo grande é realmente bem cumprido aí de tempo também, não só de preço. E para encerrar, vamos falar da Ambev. Ambev que deu uma caída também 1,5%, ficou na borda da área densa aqui do triângulo. Esse triângulo diário é o menos importante porque ele já foi atingido lá em cima no 2029. A gente tem o suporte de R$ 18,80, que é o mais importante pelo gráfico semanal, e é importante que ela feche acima do 2029 para abrir as projeções de altas semanais. Enquanto ela estiver nesse intervalo aqui entre o R$ 18,80 e o 2029, ela está se movimentando, seguindo essas linhas, está muito bonitinho e tal, mas ela não tem uma projeção bem definida, fixa. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.